União, navio realizará exercício de tiro de apoio de fogo naval, guarnecer, postes de combate. Acel, pronto. Direção 7, abre fogo. Direção 10 granadas, fogo contínuo, abre fogo. Acel, fogo. Informe munições gotadas na junta. Uniformes, desligue, droga de junta, 3300. A redireção assumiu o lançador e conterou o lançador. Vai na lanche nebo, vai na lanche nebo. Um, do irmão! Um, do irmão! Um, do irmão! Um, do irmão! Tchau, tchau.